Então igreja do Senhor agora ore com o pastor Chico Chagas, vamos orar a igreja, vamos orar a igreja de Jesus Vamos pedir a direção do Santo Espírito de Deus, Pai, Paizinho, Papaizinho, Abapai No início Senhor, deste culto no lar, queremos pedir a tua direção Deus A direção para tudo que for pregado Senhor, para todos os conselhos A direção meu Pai para cada ouvinte, cada irmão e cada irmã que vem aqui beber desta fonte Vem receber a tua palavra meu Pai, abençoa os Deus no nome santo de Jesus Cristo Nos faz instrumentos do teu reino, nos faz direcionadores de vida para a glória do nome de Jesus Abençoa este culto no lar, saio com ricas bênçãos celestiais Estende a tua mão santa sobre a vida dos dizimistas, dos ofertantes, filhos e filhas Que ajudam Deus a tua obra a crescer e a se multiplicar Abençoa a mãe de família, pai de família, a união do casal, as crianças Abençoa todos E que todos que ouvirem as nossas vozes Ouçam em nossas vozes revelações do teu Santo Espírito E que aqueles que de nós se aproximarem sintam em nós A tua imagem e a tua semelhança Sim Deus, é só o que nós queremos Em nome de Jesus Cristo Margarida Saldanha, beijo no coração Margarida Alô Carla e Santos, Honória Félix, em Portugal, Paulo Almeida Beijo no coração Alô Mano Nogueira, como é que vai meu amado Alô Alexandra Campos, Beatriz Oliveira, Ednalva Silva Eita, Deus que tem poder, Deus que pode, Deus que pode, Deus que pode Queridos amados, a palavra de Deus hoje é Cura-me Senhor e serei curado Salva-me e serei salvo, pois tu és aquele a quem eu louvo Giremir 17, 14 A palavra de hoje é uma palavra do coração de Deus para o nosso coração Falando a respeito das curas que nós precisamos ter em nossas vidas Muitas vezes você diz assim, não estou doente não A pessoa chega e diz, você já foi curada? Não estou doente não, quem foi que disse? Alô Jacleine Kubinisch Não estou doente meu irmão, estou bem Estou bem mal Muitas pessoas falam que estão bem, mas estão bem mal Porque existe coisa em nossas vidas, irmãos Que a gente não consegue Expressar o que estamos sentindo Nem se livrar daquilo que estamos sentindo Tenho, não tenho Aqueles momentos em que Coisas que vivemos não saem da nossa mente Coisas pelas quais nós passamos Que não vai Não vai nos ajudar A nos libertar se não permitirmos Que Deus entre em nossos corações e limpe nosso coração para sempre Muitas pessoas estão sorrindo Estão trabalhando, estão lutando Estão fazendo tudo que tem que ser feito Mas por trás estão sofrendo muito Porque tem coisas que estão presas dentro do peito Que radiam pela mente Fazendo você voltar a um passado que você não gostaria de voltar Lembrar de palavras amargas, de gestos Às vezes até violentos, né? Violentos, gestos violentos Que você quer se soltar E aí a palavra cura-me, Senhor, e serei curado Salva-me, serei salvo A palavra está dizendo que somente Ele pode nos alcançar É muito difícil você encontrar uma pessoa hoje Que não tenha sérios problemas Para serem resolvidos por Deus Porque nós não conseguimos resolver Irmãos e irmãs, nós não conseguimos tirar de dentro de nós Aquilo que nos fere, que nos magoa Aquilo que nos faz pensar muitas vezes em desistirmos de tudo As palavras Elas ferem tanto como uma navalha muito amolada Elas cortam profundo da alma Vão ao profundo do coração e nos fazem sofrer muito E nós precisamos entender que Deus tem um caminho para nós E esse caminho é um caminho que vai nos levar exatamente onde Deus quer que sejamos levados A plenitude do Espírito Santo Porque não podemos permitir que O nosso coração esteja cheio de mágoas A nossa mente cheia de lembranças amargas Para nos fazer sofrer Não, não podemos permitir isso Eu conversei com a irmã e ela disse Pastor O senhor atende uma chamada de vídeo? Eu disse atendo Após eu vou mudar aqui para chamada de vídeo Que eu quero que o senhor veja como eu estou Hoje pela manhã pastorei no espelho E me achei tão acabada Algumas vezes comentei com pessoas amigas minhas Que fulano estava acabada Que fulano estava parecendo uma velha Que fulano devia estar passando por dificuldades Porque eu via nas pessoas um cansaço Sabe? O cansaço mental O cansaço físico O cansaço da vida que estavam levando E eu dizia Nossa, fulano está muito mal Está muito cansado E hoje eu estou exatamente assim A ponto de eu me olhar no espelho E ver A tristeza da minha alma Pode fazer a chamada de vídeo Quando eu olhei a chamada de vídeo Ela estava assim Tinha acabado de acordar Estava assim com os cabelos todos desarrumados Não passou nem um pente no cabelo Nem nada Fez questão de parecer daquele jeito E disse Aí pastor Que bom ver o senhor Amém Mas por que você está assim? Eu estou assim Porque fui rejeitada Eu estou assim Porque fui trocada Por uma mulher bem mais jovem Do que eu Eu estou assim Porque eu estou me achando Ninguém E aí o homem te abandonou Eu falei pra ela O homem te abandonou E você está achando Que Deus te abandonou também Penso que sim Não, homem O homem te abandona Mas Deus nunca vai te abandonar E outra coisa, minha irmã Eu tenho ao longo desses Desses quase oito anos Que eu sou pastor Na verdade tem um pouco mais Talvez perto de nove anos Eu tenho dito pras irmãs Que não se abandone em Cristo Pastor, o que é isso? Se abandonar em Cristo Se abandonar em Cristo É quando você Acha que Deus te abandonou E que você entrega os pontos Porque sabe que não vai poder caminhar Essa aí ali Se abandonar em Cristo É quando você acha Que Deus não te escuta Que na sua cabeça Você é a pior pessoa do mundo E por isso Deus Não quer nada com você Ela disse Eu estou exatamente assim, pastor Eu estou assim O Senhor agora falou tudo Eu sou essa pessoa Que não encontra razão Para sorrir Às vezes eu até sorrio Mas A minha vontade Era só de chorar Eu disse Mas você sabe, né? Você sabe que Deus Não vai permitir Que você seja Provada Além daquilo Além daquilo Que Deus tem para você Deus não vai permitir Deus não permitirá Que você seja Provada Além daquilo Que você pode E não adianta Você insistir Para Deus te abandonar Porque Ele não vai te abandonar Eu sei que Quando estamos assim Às vezes O que mais queremos É o silêncio E o afastamento De todas as pessoas Que estão conosco É Às vezes é isso Que desejamos Que todas as pessoas Que estão próximas A nós Não se aproximem Por favor Não se aproximem Não se aproximem Não quero Não quero nada Com ninguém Não quero É a mesma coisa Que você dizer Para um amigo seu Uma amiga sua Para sua mãe Para seu pai Deixe de me amar Eu não mereço O teu amor Eu não mereço E aí Nessa mensagem Eu quero dizer Para você Que há alguém Que se preocupa Com você 24 horas por dia Todos os dias Da semana E que Ele não vai Abrir mão de você Mesmo que você Peça para Ele abrir Ele não vai abrir Ele não vai abrir Porque Ele é Deus E Ele tem compromisso Com seus filhos E com suas filhas Ah Deus Quantas vezes Teus filhos e filhas Se sentem assim Pai Sozinhos no mundo Parece que ninguém Se lembra mais Deles Nem delas Parece que ninguém Mais quer ouvi-los Mas hoje O Senhor Nosso Deus Está dizendo Eu sou Deus Que te saro Eu sou Deus Que te saro E quero te abençoar Existem tantas pessoas Esperando você Desistir Para elas se aproximarem Então lembre-se Antes de você desistir Pense nas pessoas Que estão do seu lado Pense nas pessoas Que te amam E que são felizes Por ver você Sorrindo Em meio a tudo Que está acontecendo Muita gente Vive sem saber O valor que tem Não reconhece O valor que tem Vive hoje Como se não fosse A ver amanhã Eu quero dizer Para os crentes E as crentes Que estão aqui comigo Que Deus Não perdeu Preste atenção Deus não perdeu A partida Ele não se entregou Ele está vivo E ele está dizendo Eu sou Deus Eu sou Deus Que quero te ajudar Entregue seus problemas A Deus E diga para Deus Deus eu sou pequeno demais Para resolver isso aqui Senhor não suporto Eu preciso Deus Preciso do teu olhar Cheio de misericórdia Preciso do teu olhar Bandoso Preciso que o Senhor Olhe para mim E renove minhas forças Porque essas coisas Tiram as nossas forças É como se a força Do nosso braço Já não fosse a mesma Você pode prestar atenção Todo mundo está muito preocupado Até uma xícara Um copo que pega Deixa cair Deixa quebrar E fala Nossa minha mão hoje está Não é a sua mão hoje Que está É a sua alma Que está abalada Com tantas dores de cabeça Justiçudare Estamos ao vivo Viu E no meio de tudo isso Muitas pessoas Somente choram 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 E não veio trabalhar De Deus É Deus Fala com as tuas filhas Fala com teu Deus Clama a ele Sara-me Senhor Cura-me Senhor E serei curado Salva-me E serei salvo Salva-me Deus Desse pessimismo Salva-me Deus Desse momento Que eu fico olhando Para todos os problemas E não olho para o Senhor Vejo os problemas E não vejo a solução Eu vejo tudo Senhor O que está acontecendo A minha volta Mas não vejo a tua mão Então cura-me Senhor Sara-me Tira-me do meio Desse sofrimento Até porque a gente sabe Que quando a gente Está ferido Está magoado Ele está aí para ajudar É Ele está sempre aí Para nos ajudar E você sabe Que o projeto de Deus Para a sua vida É um projeto grandioso É um projeto Tremendo Que você vai precisar Ter intimidade com Deus Para viver Ele Porque nós somos 100% Dependentes De Deus Eu sou de repente de ti Eu sou de repente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo, pai Sou dependente de ti Minhas forças estão acabando Eu sozinho não consigo Sou dependente de ti Sou dependente de ti Sou dependente de ti Meu pai Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Meu pensar e meu agir Meu deitar, meu levantar Meu caminhar Sou dependente de ti Eu creio nas tuas promessas Eu creio no teu amor Eu creio no teu cuidado Eu creio no teu amparo Eu creio nas tuas promessas, eu creio no teu amor, eu creio no teu cuidado, eu creio no teu amparo. Eu sou dependente de ti, reconheço minha fragilidade, eu sou dependente de ti, reconheço minha fragilidade. Eu sou dependente de ti, reconheço minha fragilidade, eu sou dependente de ti, reconheço minha fragilidade. Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, graça e paz. Eu estou gravando esse áudio para pedir um conselho em relação a um assunto que o pastor já me aconselhou há cinco meses atrás. Hoje, dia 21 de junho, está fazendo cinco meses que o pastor me respondeu esse conselho. Eu vou tentar ser mais breve o máximo que eu puder, vou tentar resumir o máximo que eu puder. Eu oro pela restauração do meu relacionamento, que como eu já falei no outro áudio, no outro pedido de conselho, o pastor vai saber que sou eu, porque ele já me aconselhou. Foi dia 21 de janeiro, foi num sábado. E eu pedi esse conselho ao pastor, se continuarem orando por essa restauração. E então, o meu aconselhamento é a respeito das reaproximações dele, que eu não estou sabendo lidar. Eu quero muito, quero de verdade, que o Senhor restaure, que o Senhor traga de volta, porque não me vejo com outra pessoa, como já tinha falado até o momento. Mas, se for um homem de Deus, eu quero, e eu quero viver o que Deus tem para a minha vida, que seja de Deus. Eu não quero mais sofrer, porque minha separação foi bem traumática. E hoje, o meu ex, que no meu coração ele ainda é o meu marido, ele vive com uma outra pessoa, certo? E ele está lá. Então, em volta e meia, eu procuro manter um bom contato, tipo assim, como é que eu vou explicar? Antes, eu não queria nem contato. Era bloqueado, mas eu digo, meu Deus, eu tenho um filho com ele, né? A gente precisa ter contato, não é verdade? Eu preferia não ter, não me faz muito bem, pelo sentimento, pelo que eu sinto, né? Que eu quero me curar. Já tem mais de dois anos, né? Então, ele volta e meia, me procura, que está com saudade, que quer ter intimidade. Quando foi domingo, agora passado, sem falar que quando foi no dia das mães, no dia 14, ele fica dando os sinais todo o tempo, mas eu quero que ele resolva a vida dele. Aí, Luz Menini, beijo, Lourdes, para a família toda. Não sei se o pastor vai me compreender. Eu não quero, eu deixei ele ir, né? Como nos canais de restauração falam, deixa ir. Sim, eu deixei, eu aceitei ele viver a vida dele. Eu aceitei, por mais que me doesse, que me arrancasse os pedaços, eu disse, Senhor, amém, o que é que eu posso fazer? Eu não posso fazer nada, né? Eu aceitei ele viver a vida dele. Então, eu não estou tendo maturidade para me lidar com essas reaproximações. Sim, eu quero muito ele. Quero, quero viver com ele. Não sei se o pastor vai me entender. Quero ele. Eu não quero a situação. E ele está lá. E me sinto mal por ele me procurar e eu não querer. Ou seja, ele não vem para casa. Ele me propôs para me ir, sabe? E o senhor sabe para onde, né, pastor? Eu não me sinto bem indo, né? Como eu, ele ligou domingo três vezes, né? Eu tenho que deixar o meu filho na igreja e vim rápido, porque a igreja que eu congrego começa às sete horas o curto. E onde eu fui deixar o meu filho é seis horas. Então, quando eu cheguei, tinha essas três mensagens. Respondi ele, perguntando como era que o menino estava. Eu disse, tá bem, estou me arrumando para ir para a igreja. Aí ele ficou, tipo, repetindo o que eu estava dizendo. Sem argumento, né? Você chega que horas? Eu disse umas oito e meia, as nove horas. Por quê? Ele, vamos dar uma volta? E eu, bem, bem sarcástica, bem... Eu falei, vamos... Cara, uma volta, quem não quer sair, né? Para passear. E mais com o seu amor. Porque não, o meu amor, o amor da minha vida, né? O meu amado. Eu quero que seja ele, como eu já falei. Mas eu quero viver o que o senhor tem. E ele disse, ele mandou sugerir o lugar. Aí eu entendi qual era a volta que ele queria. Claro, eu também quero. O desejo dele é o meu. Eu só não quero a situação. Tinha o que se ver, né, paixão? Eu acabado de chegar de um culto. Cheia de Deus. A presença do senhor. Tendo recebido Deus. Para me ter o meu marido, eu tenho que ir para um lugar desse. Para me ter intimidade com o meu marido. Eu tenho que ir, ter intimidade com um lugar desse. Eu disse, olha, quando eu chegar, eu te ligo, tá bom? Eu te dou um oi. Mas eu não tive coragem, paixão. De responder nada. Eu fico sem argumento. Porque, como eu falei, eu tinha tido uma conversa maravilhosa com ele. Muito boa. No dia 14 de maio, no Domingo das Mães. Contei, expus, disse que queria, que o amava. Pedir perdão pelo que tinha acontecido. Que fui eu que mandei ele embora. Expus a situação. Colocamos todos os pontos no i. Pedir que ele me compreendesse. Que eu amava ele. Que eu queria ele, mas eu não queria a situação. E que ele que tinha que resolver a vida dele. E que eu não queria isso. Porque ele ia me machucar. E me ferir. Não sei se o pastor vai me entender. Mas, pastor, isso acaba comigo. Isso me destroça. E eu fico, pastor, com aquele peso na consciência. Se eu deveria ter ido por ele ser meu marido. E eu não me negar. Mas, ao mesmo tempo, eu vejo que Deus não quer. Deus não quer essa situação. Seja sincero. Pastor, o senhor queria isso para uma filha sua? Porque eu lhe digo com verdade. Que eu, mal como sou. Que a palavra fala que eu sou mal. Eu jamais ia querer isso para uma filha minha. Quanto mais Deus. Então, pastor, eu fico muito perdida. Muito confusa. Os meus pensamentos. Os meus sentimentos. Ficam aflorados. Eu querendo. De um lado. E do outro. Essa situação. Então, pastor. Me direcione. Me aconselhe. Como o senhor conversaria com uma filha sua? Como o senhor daria um conselho para uma filha sua? Pastor, eu o amo. De verdade. Já tem mais de dois anos, né? E eu. Como vi um conselho seu essa semana. Eu creio que Deus não deixou ninguém se aproximar de mim ainda. Porque a porta está aberta para ele. Foi o que eu falei para ele. E é muita coisa. Pastor, que em um áudio só não ia dar para falar. Mas, eu desejo tanto conversar com o senhor. Em nome de Jesus. Se tiver como. O senhor me dá um retorno. Mas, se quiser passar no ar. Pode passar. Pastor, já faz cinco meses daquele conselho. E, assim. Eu consegui romper muita coisa. Mas, mexe muito comigo. Porque eu quero ele. Mas, eu não quero a situação. E, eu não estou sabendo lidar com isso. Então, em nome de Jesus. Pastor, me aconselhe. Como Deus. Como o nome de Deus que o senhor é. E, como se o senhor fosse meu pai. Tá bom? Amo muito a sua vida. E, eu espero o mais breve possível o seu conselho. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos estão lembrados dela pela voz. Ela participou aqui. E, já faz isso tudo, hein? Passou tão rápido, né? Que o marido dava trabalho. E, ela mandou o marido embora. Ela que mandou. E, ele foi. Ela foi. E. Ela se arrependeu. E, agora, a pergunta dela é a seguinte. Ele vem. Chama ela para sair com ele. Para ter momentos de amor com ela. E, ela. Ela quer ele. Quer viver com ele. Mas, não consegue. Se livrar. Do peso na cabeça. Se está certo ou se está errada. Em, estando separada com ele. Manter relacionamento com ele. Porque, ele ainda está com a outra. Embora, ainda esteja casada com ele. Isso é algo que pesa muito. Na cabeça dela, né? Ela se julga muito por causa disso. As irmãs estão tudo dizendo que lembra. Lembra que até o pastor chorou de emoção, né? Foi muito forte aquele conselho que ela pediu. E, eu vou dar um conselho que eu sei que, às vezes, vai escandalizar as pessoas. Porque, eu não, olha, eu não mudo a minha opinião para agradar ninguém. Pode pensar, pode me apedrejar, pode fazer o que quiser. Mas, o que eu penso, eu penso e acabou-se. O que é que acontece quando o marido deixa a esposa e arranja um amante? O que é que acontece? Acontece que aquela amante, ela ganha território. Porque ela fica com o marido da mulher, geralmente a maior parte do tempo, dorme com ele, toma café da manhã com ele, almoça, janta com ele. E o marido, às vezes, procura a esposa por gostar dela ainda. Porque, se não gostar, não procura. E, às vezes, a mulher se fecha e perde a oportunidade de reconquistá-la. Ela diz, pastor, se fosse o senhor com a filha sua, o que é que o senhor faria? Muito bem, eu vou lhe aconselhar como uma filha, porque eu lhe tenho como uma filha. Eu diria, vá. Ele é seu marido. Pode achar ruim quem quiser achar. Porque, às vezes, você acha que um pastor, ele vai dar um conselho. Vou dar um conselho diante da sua justiça, mas a minha justiça e a sua trapa de imundícia. Mas eu estou vendo uma filha minha sofrendo. Ela ama aquele homem. Ela deseja recuperar, restaurar o seu casamento. E o principal instrumento que ela tem para restaurar isso aí, primeiro é Deus, em primeiro lugar. O restaurador de brechas, o restaurador de vidas. Mas, se ela negar o corpo dela a ele, ela está descumprindo com a palavra de Deus, e depois disso ela vai se martirizar ainda mais, vai sofrer ainda mais. E a única forma dela manter um laço com ele ainda, de intimidade, de busca pela restauração, é estando próximo dele. Ela tem filhos com ele, ela ama ele. É o homem da vida dela e ela quer restaurar o casamento dela e vai restaurar, em nome de Jesus. Vai restaurar. Se esse homem a procura, é porque ele gosta dela. Porque, infelizmente, o que eu vou dizer aqui pode chocar algumas pessoas. Mas o homem é o único bicho que ama e trai quem ama. E o pior é que você não sabe o que é. É que, às vezes, o homem tem uma mulher linda. Uma mulher limpinha, porque a mulher casada é limpinha só do seu marido. É aquela mulher que está sempre ali limpinha, cuidando dele, fazendo tudo para ele. E ele deixa, às vezes, aquela mulher e vai ficar com a bagaceira. Com a bagaceira, com mulheres que ficam na vida aí à toa. Você não percebeu, como é que pode isso? Esse homem deixou a esposa, que era a esposa dele, só dele. Amava ele, ama ele. E ele deixa ela por esse troço. Como é que pode? Deixa a sua esposa, que é só dele, por uma mulher que é de muitos. E sabe o que mais acontece, irmãos? É o que mais acontece. Porque hoje tem uma classe de prostitutas que elas não são mais as prostitutas de cabaré. Eu falo assim, rasgado mesmo, que é para todo mundo entender. Não são mais prostitutas de bordel. São as prostitutas do WhatsApp. São as prostitutas das redes sociais. São as prostitutas que ficam colocando suas fotos com roupas seminuas, provocando os homens e quando o homem liga é mais um, é apenas mais um para ela atender. E porque ela já tem não sei quantos. Irmãos, eu vou dizer um negócio a vocês. Vocês podem acreditar no que eu vou dizer. Porque é verdade, tem mulher que ela é prostituta, ela tem como profissão a prostituição. Ela vive nesse pecado. E ela tem o homem dela. O homem com quem ela se relaciona e que ela ama. Ela fica com cinco, seis homens numa noite e depois volta, vai ficar com o marido, com o, sei lá, marido, não sei nem dizer o que é, o gigolô, sei lá. Ela volta e fica com ele e aquele homem aceita aquela condição como se fosse o emprego daquela mulher. E, na minha opinião, esse homem não ama essa mulher. Minha opinião. Porque se ele amasse ela, ele não deixaria ela vender o corpo dela. Ele não aceitaria outro homem tocar nela. Ele ia trabalhar até morrer para poder dar de comer a ela, cuidar dela, dar conforto a ela. Mas ele não permitiria que outro homem usasse ela como objeto sexual. Você sabe que essas mulheres que vivem nesse mundo, transam com todo mundo, sofrem muita apanha, sofrem humilhação, sofrem constrangimento. Se ele ama, ele não ia deixar. Se ele faz isso, é porque ele é um gigolô, é porque ele vê nela apenas um objeto de ganhar dinheiro. Então, para ele, está tudo bem. Às vezes, não tem coragem de trabalhar, porque tem muito homem que é vagabundo mesmo, não tem coragem de trabalhar, não tem coragem de sustentar a mulher, sustentar os filhos. Mas se ele for homem mesmo, com H maiúsculo, ele não deixa, não. Ele não aceita a situação. Agora, no seu caso, minha irmã, não se acuse porque você não está tomando ele de ninguém. Ele é seu. Ele é seu. Eu mandei embora, mas ele é seu. E se ele te procura, é porque ele gosta de você, gosta de ficar com você. Aí você diz, o pastor vai dizer, não, minha irmã, não faça isso, não. Isso é pecado. Pecado? A mulher tentar restaurar o seu casamento? Usando do seu corpo que, por lei de Deus, é do marido para poder reconquistá-lo. Se ele está vindo lhe procurar, irmão, é porque a outra não está satisfazendo ele na plenitude mesmo, assim, em todas as áreas, ele está vindo lhe procurar, busca de felicidade, busca de se realizar, saudade de você. Ele está vindo lhe procurar por isso. Eu não vou ser hipócrita, mentiroso, para lhe dar um conselho, para você ficar sofrendo depois. Não, eu não posso. Pastor, disse que eu não posso. Não, eu não posso. E você se corroendo com vontade de ir, vontade de abraçar. Porque quando a gente ama, a gente tem vontade de pegar, de abraçar, de beijar. A gente ama, a gente sente saudade. Aquela pessoa vive lá, mas você se sente saudade daquela pessoa, daquele abraço, daquele beijo. Você se sente saudade, aí eu vou dar um conselho para você se martirizar, você sofrer, somente para dar uma de religioso. Não, minha irmã. Eu lhe dou o conselho que eu daria para uma filha minha. Porque eu já tive filha minha passando por situação semelhante, eu disse, vá. Muito bem, Antônia Moreno está dizendo, pecado é se ela saísse com outro homem. Aí era pecado, aí era adultério. Se fossem outros pastores aqui, não todos, mas uma grande maioria, ia me apedrejar. Ia me jogar pedras. Pense o que quiser, minha opinião, eu vou dar minha opinião. Eu dou minha opinião, balizada na palavra de Deus. Dou minha opinião, ciente disso, que a mulher tem que lutar pela restauração. Se ela ama, pronto, vou lutar. Ama não, não, então, graças a Deus saiu, vai embora. Mas se ama, tem que lutar pela restauração do seu casamento. E acabou-se. E mande plantar batata quem estiver achando ruim. Vai para lá. É muito fácil você dizer, não faça assim quando não está na sua pele, quando não é você que vai sofrer, quando não é você que vai pagar por aquela situação. É fácil você dizer que os outros não façam assim? Vamos ouvir aqui um pedido de conselho, mais um. Para a glória de Deus. Bom dia, Pai do Senhor Jesus Cristo. Tudo bom? Gostaria de tirar uma dúvida com vocês. Sei que vocês são pessoas de Deus, pessoas a qual conhecem um pouco da palavra. Sabemos que a palavra ela se renova a cada dia, né? É uma dúvida a qual eu tenho em relação. Todos nós nascemos com um dia de partir, um dia de irmos para a glória ou ir para o seu de Abraão. Não sei ao certo como falar, mas assim, tipo, o neto do pastor Chico Chagas. Vou em casa agora bem recente, para o senhor ali, eu sei que o senhor permitiu, mas eu pergunto assim, ali era o dia dele mesmo ou ele podia ter durado mais tempo? Ele podia ter partido só aos 60 anos, 80, 100 anos, 100 e pouco, ou a missão dele aqui na Terra. Foi só até a idade que ele estava, né? Não sei se era 32 anos ou era 29, não me recordo a idade dele, mas bem novo, né? Um jovem que a gente olha assim tinha toda uma vida. O que é que vocês me esclarecem em relação a isso? Espero que vocês entendam o que eu quis perguntar, que vocês possam, mediante a Bíblia, falar sobre isso. Amém? Deus abençoe a cada um de vocês, assisto vocês sempre, mas às vezes por motivo de internet fraco ou algo desse tipo não consigo acompanhar ao vivo. Caso vá ao ar, gostaria de pedir a vocês que colocasse o culto, o link aqui para que eu pudesse acompanhar, tá bom? Deus abençoe a todos vocês. Amém, querida. A pergunta dela é as pessoas nascem já com os dias de vida contados? A palavra de Deus nos diz Salmo 139 versículo 16 diz os teus olhos viram a minha substância ainda informe. Quer dizer, quando eu não estava nem formado. E no teu livro foram escritos os dias sim, todos os dias que foram ordenados quando ainda não havia nenhum deles. Ó, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. a Bíblia está dizendo que quando a gente está ainda na formação, ainda informe, quer dizer, que a criança é aquele ambriãozinho que nem forma de gente tem, a Bíblia diz aqui nesse Salmo 139 que Deus já contou os nossos dias. E no Salmo 90 diz Senhor, tu tens sido nosso refúgio de geração em geração antes que os montes nascessem o que tu formaste a terra e o mundo mesmo de eternidade em eternidade tu és Deus, tu reduzes o homem à destruição e dizes voltai filho dos homens. Então se a palavra fala sobre isso eu creio. Salmo 90 12 ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos corações sábios. Eu tenho a impressão que o meu neto ele foi uma semente que Deus plantou a árvore cor cresceu e Deus colheu. Deus tem o direito de fazer isso com qualquer servo dele. Você vê Jó dizendo Deus me deu Deus tomou bendito seja o nome do Senhor. Então o Senhor tem a chave da vida e da morte ele pode fazer como ele desejar. Eu acredito que nós nascemos com o dia escondado. Vamos ouvir aqui. Após o Senhor Jesus eu gostaria de saber pelo pastor Chico Chagas se é certo fazer culto em casa cada quinze dias uma vez por semana gostaria de saber se é certo ou é melhor eu ficar indo na igreja mesmo poderia me responder obrigado Deus abençoe Amém querida irmã Célia de São Paulo irmã Célia culto em casa é o melhor culto que existe porque a igreja primitiva se reunia em casa né tem pessoas que gostam de congregar em igreja maravilha ótimo mas você também pode fazer o culto na sua casa glorificar Deus não tem problema nenhum não tem a Bíblia não diz em canto nenhum que você só vai ser salvo se tiver dentro da igreja não tem isso Deus ama a igreja que é o lugar que os irmãos se reúnem em comunhão para louvar o nome dele pode ficar tranquila minha irmã faça como Deus colocar no seu coração e vai dar certo porque Deus é Deus Deus é Deus e Deus sabe que a sua intenção é uma intenção boa que a sua intenção é servir ele da melhor maneira possível e quem quer servir a Deus serve ele onde estiver onde estiver serve a Deus tá bom minha amada então viva essa maravilha vamos trazer um louvor logo depois tem mais conselhos e testemunhos aqui na Pão da Vida o meu combustível pra continuar Jesus é a calma Maria o aconchego dos meus dias o meu alicerce pra não desistir não tá sendo fácil aqui mas eu tenho que seguir tá tão complicado pai eu confesso tô cansado e já não quero mais tô exausto e com medo tem dias que o peito aperta tem dias que o fardo pesa nem que fosse a estenda eu não volto pra trás fica aqui comigo e não sei mais és o meu ralívio tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar que me impulsiona todos os dias pra eu não parar tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar tu és o meu ralívio a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir se eu não desistir o motivo é o porquê sempre esteve aqui nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim pra onde eu irás que eu preciso só encontro em ti tá tão complicado pai eu confesso tô cansado e já não quero mais tô exausto e com medo tem dias que o peito aperta e tem dias que o fado pesa nem que você a estenda eu não volto pra trás fica aqui comigo e não sei mais és o meu ralívio tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar que me impulsiona todos os dias pra eu não parar tu és o motivo Jesus que eu tenho pra avançar o meu ralívio a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir se eu não desistir o motivo é o porquê sempre esteve aqui nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim és o meu ralívio Deus te abençoe minha amada sua vida conceda o que deseja o seu coração pra glória e o nome de Jesus Cristo que benção eita Deus Deus pode Deus pode Deus pode Deus pode Deus é grande Deus é maravilhoso Deus é tremendo Deus é tremendo na vida do povo dele eita Deus e as irmãs viram ontem o testemunho da irmã falando que ficou magra usando azeite exercendo a fé dela quem ouviu diga eu vi pastor eu estava assistindo ontem pois quando ela terminou de contar o testemunho dela terminou o culto no lar eu ainda fui no pocinho assistir o final do pocinho né Adriana Carina estava pregando lá eu fiquei assistindo a palavra uma irmã entrou em contato comigo falou pastor já perdi 38 quilos pedindo a Deus para transformar aquele azeite no emagrecedor que Deus contivesse contivesse a minha olha a família Ana Maria disse eu vi contivesse o meu apetite pastor porque pelo fato de eu me preocupar muito pelo fato de eu sofrer muito eu me vingo na comida nas madrugadas de insônia nas madrugadas de luta eu fico comendo fico buscando pastor repete o testemunho para as irmãs ouvir e fazer a mesma coisa foi o testemunho de quem? foi o testemunho de Goiás olha aqui as fotos dela cadê Geleni? olha aqui ela botou as fotos dela para mostrar como mudou olha aí a irmã disse pastor eu fiquei impactada porque eu estava fazendo isso achei que era só eu que estava fazendo olha aí usando o azeite ela disse olha onde tem as gordurinhas mais localizadas eu passava o azeite ela disse eu tinha uns pneuzinhos de lado fiquei passando vou mandar as fotos para o senhor pastor mas eu só vou mandar quando eu perder 50 quilos que eu fiz um propósito com Deus de perder 50 quilos eu estava pesando 112 quando eu estiver com 62 vou mandar as fotos como a irmã Leny mandou está aí irmã Leny olha aí como ela era gordinha olha aí vou botar mais perto para você ver olha aí o emagrecimento dela só usando o azeite fé fé né irmãos a fé é um negócio tremendo olha aí ela era muito cheia não era mas Jesus fez a obra fez ou não fez olha aí olha que Deus tremendo olha aqui essa sequência de fotos que ela botou vou botar bem pertinho da câmera para vocês verem olha aí meus amados dá para a gente pensar que é outra pessoa né nós vamos repetir aqui a irmã pediu pastor repete repete o testemunho dela repete que me fez um bem danado eu pensava que era só eu que estava fazendo isso mas quando eu vi a irmã falando pastor eu me alegrei demais com isso eita glória Patrícia Celeste botou eu 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 você viu também Patrícia ei você sabe que emagrecer é uma guerra não é é uma luta porque comer é bom demais meu Deus perdoe comer é bom demais vamos ouvir a irmã Leny contando de novo o testemunho dela que nós rodamos ontem vamos ouvir deixa eu mandar essas fotos aqui peraí que eu quero mandar essas fotos aqui para aqui para o e-mail para mim baixar vou mandar para mim rodar enquanto está rodando está mostrando para vocês que aqui eu botando aqui você vê melhor sabe eu adoro fazer isso irmãos porque eu sei que as irmãs travam a luta muito grande contra contra a gordura trava ou não trava trava irmãos deixa eu só enquanto eu baixo aqui eu fazer uma pergunta aqui a vocês quem foi que já fez vários regime aqui vários regimes vários eu já fiz vários eu já fiz regime da lua regime da serra regime do limão comi um limão aí no outro dia comia outro no outro dia era dois no terceiro dia era três eu já fiz regime de tudo quanto é jeito quem foi que já fez coloca aí eu já fiz vamos lá quem foi que já fez coloca aí eu já fiz e conta aí qual foi o regime que eu quero ver porque tem uns que é engraçado tem uns que é engraçado estou salvando aqui irmão Lendi Goiás eu já fiz regime eu já fui uma bolinha de encher aquela que a bola que você você faz o regime aí emagrece aí faz outro engorda aí você fala esse é o contrário é aí faz outro quando pensa que está emagrecendo está engordando quem foi que já fez o regime cadê as mulheres de Deus que já fizeram o regime aí para colocar aí para poder incentivar as irmãs a ter a mesma fé que a Leni para mudar para mudar hein eu acho que quase todo mundo que está aqui já fez isso eu acho vamos ver a gente vai ver aqui agora deixa eu ver como é que está os comentários aqui deixa eu ver como estão os comentários das mulheres de Deus que não mente eixa Lucas Rocha botou eu fiz regime da lua como é que ele botou comi a lua porque não alcancei já fiz várias vezes pastor disse a Rosemary Santos Mirelle Soares verdade pastor pão da vida Blumenau pastora Lilian Tazende eu já fiz muito regime vai dizendo o nome do regime que você já fez porque olha aquele do limão quase morro menino quase morro com aquele negócio você começa num limão termina em 10 primeiro dia 1 segundo dia 2 quando chega no décimo dia imagina aí você usar 10 limões é cara sofri demais com aquilo ali meu Deus do céu chega eu ficar arrasado o dia todinho o pessoal olhava pra mim dizia pastor está sentindo dor não por que você está fazendo careta você está fazendo careta pastor estou fazendo careta não deixa de conversa está assim você está fazendo careta olha aí olha aí menino do céu olha aí pra vocês se incentivar olha que coisa linda o regime que ela fez é outra pessoa não é não vou tirar aqui a taja aqui pra vocês ver enquanto isso vou rodar o testemunho dela vamos ouvir a paz do senhor pastor chico chagas e toda a equipe pão da vida pai do senhor minha amada é com muito carinho que eu estou mandando esse testemunho do azeite ungido pra pão da vida que é pra edificar a fé dos irmãos e já começando com a palavra de Deus que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece é a palavra né da pastora que ela passa por os irmãos é pastor é às vezes assim o agir de Deus eu fico pensando assim o agir de Deus nas nossas vidas passou eu vinha num processo de obesidade de muitos anos uma obesidade que estava prejudicando muito a minha saúde muito mesmo e deu um problema muito sério no fico e eu precisava emagrecer e já vinha de várias e várias dietas frustradas de várias de várias dietas que não resultavam em nada e pastor com muita fé e estou falando pra edificar até estou emocionada pra edificar a fé das irmãs dos irmãos pastor e eu comecei a usar o azeite ungido sabe no meu corpo passava ele na mão e passava no meu corpo e falava em nome de Jesus Deus vai me libertar dessa obesidade eu não sei como eu não sei que jeito mas ele vai porque ele tem poder só ele pode me ajudar e assim eu fui fazer esse processo e faço até hoje pra glória de Deus e usava pastor eu tinha uma angula tremenda por causa da da de doce eu comia muito pastor era muito doce era muito bolo era muita comida muita muito mesmo assim era uma coisa fora do normal mas pra honra glória e louvor do nome do Senhor o Senhor me libertou pastor aí aí passou assim aí eu pegava também usava o azeite ungido assim eu bebia um pouquinho dele e falava todos os dias e orando e falava assim nome de Jesus Deus vai me libertar dessa gula que eu tenho essa gula que eu tenho pra comida Jesus vai me libertar ele é o meu libertador ah pastor e e aí foi passando o tempo né e eu às vezes olhar no espelho continuava gorda mas continuava orando continuava na presença do meu Deus orando e falando que eu sei que Deus vai mover em meu favor ele é o meu socorro bem presente na hora da minha angústia e ali eu tinha vez que eu eu ficava angustiada porque eu não tinha solução ali aí pastor o choque maior foi quando o médico falou que eu teria que passar por uma baleada eu falei não ele falando e eu dentro do meu coração falando não Jesus vai me ajudar ele é o meu ajudador ele vai me ajudar em nome de Jesus eu não sei como mas Deus vai me dar estratégia e assim Deus me deu pastor pastor eu comecei assim num processo de ir pra academia também né porque Deus ele ele nós tem que fazer né Deus ele dá estratégia o Espírito Santo de Deus dá as instruções mas nós tem que ir mesmo e Deus me deu uma força pastor pastor é Deus purinho eu estou mandando esse áudio para edificar fé dos irmãos que nós podemos tudo e eu orava e falava senhor eu posso todas as coisas eu posso emagrecer eu posso ir citando as coisas que ali eu queria com Deus e assim Deus é muito fiel pastor Deus ele é fiel irmãos Deus é fiel tudo 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 coloca na mão do nosso Deus entrega para ele ele é o nosso ajudador ele vai te ajudar ele vai ajudar em qualquer situação para Deus não tem situação específica se for a vontade dele o querer dele ele ajuda em tudo e estou mandando esse áudio para vocês para dizer que Deus me deu essa vitória eu ainda estou no processo pastor do emagrecimento mas eu vou estar mandando umas fotos aí para vocês tá para edificar disso a fé dos irmãos e para vocês ver o que Deus faz na vida da gente porque Deus ele é Deus do impossível porque o possível para Deus oh Jesus Deus é lindo demais eu só tenho que agradecer e eu falei né com Deus falei eu orei falei com Deus falei quando eu estiver emagrecendo eu vou dar o testemunho na pão da vida porque eu sou pão da vida à distância eu amo eu amo a pão da vida eu amo vocês porque através de vocês vocês têm sido usados por Deus para edificar a fé para dar palavra de encorajamento vocês são as bênçãos de Deus equipe pão da vida eu quero deixar o meu abraço e o meu carinho por todos vocês e agradecer pela vida de vocês e que eu nesse processo que eu passei que eu estou passando de emagrecimento dentro de cinco meses ou é quatro sei acho que foi uns quatro a cinco tão rápido eu já tive essa conquista aí pastor que eu vou mandar as fotos para vocês ver pastor eu estava com cento pela minha altura eu sou baixa eu estava com cento e treze quilos e hoje eu estou praticamente com setenta setenta ai pastor é só Deus e vou chegar na minha meta em nome de Jesus para a glória de Deus eu emagreci muito mas é porque Deus pôs a mão e pode passar esse áudio eu sou lendo aqui de Iporá Goiás pode é passar de qualquer programação de vocês tá bom aí da pão da vida que é para edificar mesmo a fé dos irmãos que nós podemos todas as coisas né e Jesus porque sem ele nós nada pode fazer mas com ele nós podemos tudo e aí eu deixo meu áudio com muito carinho e agradecimento pela vida de todos vocês e primeiramente agradecendo a Deus e todos vocês aí muito obrigado um abraço fica na paz eita glória que testemunho lindo esse testemunho da irmã Lenin rapaz agora irmã Lenin vá orando por mim aí enquanto você dava o testemunho eu comi esse pacotinho de bolacha comi essa barrinha e dois pedaços de de batata que a pastora trouxe aí como é que eu vou fazer eu vou passar o azeite também é o jeito eu estava com fome eu dei muito cedo cinco horas da manhã na verdade eu acordei antes de cinco eita glória quem é que vai fazer aí o o tratamento da irmã Lenin você vê o que é fé irmãos fé fé tremenda quando você tem fé a coisa funciona mesmo porque Deus age mesmo porque Deus coloca a mão mesmo Francisco Cassaime está rindo o pastor sabe que o pastor disse que comeu um pacotinho de bolacha uma barrinha o tamanho da barrinha bem pequenininha foi somente naquelas barronas grandonas largona mas olha essa barrinha de banana bem pequenininha aqui barrinha a pastora trouxe um pacotinho de bolacha e aí trouxe dois pedaços de batata eu comi com café né eita glória a Liana Jarrus está rindo as moderadoras as irmãs está tudo rindo do pastor quando eu terminar aqui vou passar o azeite nas banhas para ver se vai tudo embora irmãos eu já pesei 136 quilos 136 estou com 94 dá quanto? 42 eu perdi a irmã Leny perdeu mais ela perdeu 43 quilos ela emagreceu 43 quilos passando o azeite e pedindo a Deus eu repreendo essa gula especialmente ela que comia muito doce a Marli Carvalho a Jaqueline Cubinisco Francisca todo mundo rindo Vera Lúcia Mello também você quer engordar Valdileia Valdineia Miranda Jesus manda minha gordura para ela todinha Jesus tira tudo pode mandar tudo para Valdileia pode colocar tudo nela Jesus transfira o senhor para ela lá vai para ela para ela gordura vai gordura vai gordura vai gordura transfira tudo para ela Jesus deixe ela bem gordinha você quer Valdileia? a Maria a Deis Batista disse eu só cresço a barriga eita glória e você sabe que uma das coisas que incomoda mais é a gordura visceral né Valdileia está morrendo de rir disse não pastor tudo não só um pouquinho então manda só 80% 80% 80% quem quer gordura aí que eu vou orar aqui para passar tudo para vocês para eu ficar bem magrinho igual o pastor Gabriel pastor Gabriel era gordão pastor Gabriel pesou quantos quilos que ele disse a mim ele pesou quase 170 quilos ele perdeu já bem acho que no total é 56 ou é 58 quilos pastor Raul só perdeu 64 quilos eita azeite poderoso de Deus viu é cuidado Chiquinha sabe que você é pequenininha se você fizer o tratamento do azeite você vai ficar conhecida como uma mulher invisível de Londres você vai chegar perto da Jane Silva perto da Idelci perto das irmãs aí da Yolanda Morcata da Fátima Ramos elas vão dizer cadê você Chiquinha cadê você cadê você eita glória mas a verdade é que mulher gosta de emagrecer não é irmãos mulher gosta porque gordura realmente o Ed Gilson pastor eu tenho que emagrecer eu estou com a barriga eu também estou com a barriguinha minha barriguinha cresceu logo assim vamos ver aqui quem é que gosta de massa pão bolo porque meu olha eu amo pão 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 de padaria eu amo e aqui em Mossoró tem uma padaria que faz uns pãos André Atute faz uns pães meu irmão que é uma delícia você não tem jeito de não comer aquele pão Jesus eu digo Deus é por isso que é difícil dos drogados largar a droga largar o crack a maconha porque a gente o pão também a gente não larga não pode mas a gente quer comer é mesmo Marley Vargas nem pela estética é pela saúde pela saúde glória a Deus o telefone para mandar manda aí bota aí o telefone do calcente aí Francisco Castaimo disse eu amo pão eu gosto demais hoje eu já comi um e a metade de outro é bom demais pão, pizza hambúrguer é bom demais agora boa se você pudesse comer sem né sem engordar Jesus era muito bom que a gente pudesse comer sem engordar eita Deus macarrão então olha pishima sair do macarrão é difícil demais Jesus tem misericórdia vamos trazer o testemunho do ato profético da irmã Adinalva de Guarulhos no estado de São Paulo fala irmã Adinalva a paz do senhor igreja pão da vida a paz minha amada pastores todos amém Deus é fiel eu estou aqui mandando esse áudio para contar o testemunho né o que Deus fez na vida do meu filho na sexta-feira no no ato profético né pastor meu filho tem dezessete anos e ele estava trabalhando no como feirante no feira de de frutas verduras né e aí já tinha uns quatro meses que ele estava trabalhando estava dando tudo certo o pessoal estava bem acomodado com ele chamando ele de baianinho né enfim e meu filho pastor não não tem vício de pegar nada dos outros e ele não tem vício nenhum e ele não foi criado sabendo que a gente para ter as coisas tem que trabalhar tem que suar né e aí é armaram um negócio lá para ele um negócio de dinheiro lá só que não foi ele né e aí a patroa dele deixou ele em casa dispensou ele uma semana né aí quando foi no dia marcado para ele voltar ele foi lá e falou para ela que não ia ficar mais naquele serviço porque ele não estava se sentindo bem ele não aceita ser acusado de uma coisa que ele não fez né aí ele saiu do serviço quando isso foi na no na quarta-feira quando foi na na sexta-feira na hora do ato profético eu falei com ele disse meu filho vamos apresentar vamos apresentar nessa campanha você participa dessa campanha hoje e vamos fazer o ato profético e Deus vai te abençoar e aí pastor eu escrevi o nome dele num papel e na hora da imposição de mão né na hora de pôr a mão na aí eu coloquei a mão no papel que estava o nome dele e profetizei né junto com a igreja na hora que estava todo mundo orando e aí pastor quando foi no sábado uma pessoa chamou ele né pra ir fazer um teste na feira e aí ele foi no domingo quando foi no domingo aí quando ele voltou já voltou empregado pastor ele já está trabalhando e ele já já me deu o dinheiro da oferta né que ele fez um propósito que ele começasse a trabalhar ele ia mandar né mandar uma oferta pra casa do pai e aí eu vou mandar a oferta tá bom tá bom então pastor esse é o testemunho né pra honra e glória do senhor foi na sexta-feira pastor na sexta-feira ele ficou em casa só segunda terça quarta quinta né quando foi na sexta a gente fez a a oração e quando foi no sábado ele recebeu o convite pra ir fazer o teste ele foi no domingo e já voltou empregado pra honra e glória do senhor glória a Deus e diz ele que o serviço é bem melhor tá bom então pastor Deus é fiel Deus nos deu essa grande vitória amém Deus abençoe a todos em nome de Jesus amém querida um abraço carinhoso pra irmã de Nova de Guarulho estado de São Paulo vamos trazer irmã Lia que tem um testemunho a contar Pai do Senhor Jesus Cristo pastor Chico Chagas quer dizer que depois que eu devolvi os quinhentos reais de dízimo pro almoço dos moradores de rua Deus abriu as portas eu moro trinta anos no sítio mais de trinta e cinco anos aqui no sítio depois que meu ex-esposo me deixou com cinco filhos eu não tinha condições de colocar um piso minha casa não tinha piso não tinha cerâmica minha casa também não tinha um fogo e aqui venta muito é na beira da estrada passa muito o carro e aí a poeira vinha tudo pra dentro de casa e quando é beirando uma serra aí o vento vinha e tacava a terra tudo dentro de casa a gente tava dormindo e o telhado nas telhas antigas caia aquele pó em cima da gente sem contar que de vez em quando caia até escorpião no chão meu Deus mas para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo nós nunca foi picado por escorpião o Senhor sempre guardou nós aqui neste lugar mas agora para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo depois que eu dizimei aí pros moradores de rua Deus abriu as portas já estou com forro na casa já estou forrando a minha casa e Deus já entrou com providência se Deus quiser eu vou colocar o piso em nome de Jesus Deus abriu a porta do forro e eu creio que Deus vai abrir a porta também para me colocar o piso em nome de Jesus Deus é fiel eu só pedi pra Deus eu falei Deus eu não quero riqueza agora eu sou tua serva eu quero um conforto pai trabalho o tempo inteiro chega a noite eu não consigo descansar direito mas meus filhos eu quero só um conforto pra quando meus netos virem pra cá não precisar amarrar os lençóis no telhado pra não cair terra nem bicho em cima deles era assim que a minha vida os virem tudo quebrado não tinha condição de colocar mas Deus é tão fiel e nem disposição eu fiquei desgostosa da vida quando ele me trocou por outra por várias aí eu não tinha mais ano pra nada mas agora Jesus me levantou com uma força estou conseguindo tudo que ficou paralisado na minha vida Deus está me ajudando e eu consegui para honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo o nome que eu ganhava era de geja tapada e competente mas o Senhor está mostrando quem é a geja a tapada e a incompetente o Senhor está me honrando neste lugar no meio daqueles que me humilharam trabalhei a vida inteira casei tinha 16 anos vivi 25 anos no meio da humilhação mas Jesus me ajudou hoje para a glória de Deus casei meus filhos tem só um comigo mas também vai fazer a casinha dele aqui próximo a minha casa por isso que eu estou reformando agora para a glória de Deus estou tão feliz eu vou te mandar glória a Deus o vídeo do antes e do depois quando eu terminar de terminar a minha casinha aqui eu te mando o vídeo Deus abençoe que Deus venha confortar o coração de vocês amém amém querida muito obrigado pelas palavras de carinho obrigado por tudo Deus abençoe a sua vida quero trazer uma palavra de Deus para a sua vida uma palavra onde Deus vai falar o seu coração eu sei eu sei que tem pessoas não é uma não é pessoas para quem Deus vai falar agora tome a palavra aí tome essa palavra no seu coração Jesus quem foi irmãos Jesus eu estou lendo o primeiro versículo Mateus 19 26 Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus todas as coisas são possíveis aleluia para o homem é impossível mas para Deus todas as coisas são possíveis vai recebendo vai colocando na tábua do seu coração vamos para o segundo versículo da palavra Jeremias 32 17 a palavra do Senhor diz ah soberano Senhor tu fizestes os céus e a terra pelo teu grande poder e por teu braço estendido nada difícil demais para ti glórias Marcos capítulo 11 versículo 24 portanto eu digo tudo que vocês pedirem em oração quer dizer falando com Deus creiam que já o receberam e assim sucederá meu Deus Gênesis capítulo 18 versículo versículos 13 e 14 mas o Senhor disse a Abraão porque Sara riu e disse poderei realmente dar luz agora que sou idosa existe alguma coisa impossível para o Senhor na primavera voltarei a vocês e Sara terá um filho oh aleluia amados queridos irmãos amadas irmãs vocês sabem que muitas vezes o nosso pedido a Deus é acompanhado da dúvida é acompanhado da nossa pouca fé é acompanhado das nossas limitações é acompanhado do nosso fracasso já fracassamos tanto já sofremos tanto que não temos mais esperança de ver as coisas realizadas mas hoje Deus está falando nesta palavra há alguma coisa impossível para Deus há algo que Deus queira fazer que não pode fazer existe alguma coisa demasiadamente grande para Ele existe é claro que você vai dizer não Deus não há não há nada impossível para o Senhor e tudo que o Senhor deseja fazer o Senhor fará então vai tomando posse dessa palavra que chega agora ao seu coração é Deus dizendo para você eu sou Deus que faço aleluia eu sou Deus que realizo eu sou Deus que estou falando contigo agora você ouve a voz do meu profeta mas eu estou na voz dele estou dizendo para você agora que está aqui precisando pedindo querendo ouvir a voz do Senhor e Deus está falando eu sou Deus que posso Jesus chegou na tenda de Abraão e disse Sara o ano que vem por esta época será mãe e Sara com 90 anos riu e disse como poderei eu ter filho nessa idade eu já não menstruo faz tantos anos e o Senhor disse por que que Sara riu e Sara disse eu não ri não ele disse riu você riu mas poderei eu ter poder para te dar um filho que você deseja existe alguma coisa impossível para o Senhor na primavera eu voltarei aqui e Sara terá um filho e Deus mandou Abraão botar o nome da criança de sorriso Isaac quer dizer sorriso porque ela riu Deus botou o nome daquela criança de sorriso amados de Deus muitas vezes nós não queremos aceitar as coisas que Deus determina para a nossa vida por causa da nossa incredulidade não isso não vai acontecer eu não tenho fé eu não creio isso não vai acontecer eu não mereço ah Deus Deus tem mais com quem se preocupar vai se preocupar comigo ah Deus tem muitas pessoas para para alcançar vai se preocupar comigo nós arranjamos mil e uma desculpas mas a palavra está dizendo Sarah Sarah deve ter ficado muitos dias pensando como é que eu vou ser mãe que conversa é essa eu não tenho mais idade para isso daí a pouco olha o bucho crescendo oxe eu estou é grávida e agora é Deus dizendo você vai ter que viver minhas promessas você vai ter que desfrutar das minhas promessas você vai ter que tomar posse daquilo que eu te dou e Sarah começou a entender o agir de Deus o trabalhar de Deus o modo operante de Deus é esse Deus trabalha num momento em que nós não acreditamos Deus faz Deus faz quando você não crê quando você acha que não é possível porque ele é o Deus do impossível e Deus se agrada de fazer aquilo que vai chocar todo mundo vai ficar todo mundo de boca aberta vai ficar todo mundo sem entender como é que pode como é que pode isso é eu quero dizer a você querido irmão amado irmã que está aqui vendo essa mensagem hoje Deus marcou encontro com você aqui neste canal neste horário para ouvir esta palavra você sabe você sabe que Deus quando ele destina fazer ele faz você sabe você sabe que quando ele quer mudar as coisas ele muda você sabe você conhece a palavra então vai recebendo essa palavra vai guardando na tábua do teu coração e vai dizendo eu sei Senhor eu sei que tu vives e reina para sempre eu sei Senhor que o Senhor não perde na batalha eu sei Deus que tu és o Deus de toda a terra muitas pessoas não recebem de Deus porque vivem vivendo de acusações o diabo dizendo que você não pode receber porque você é pecador você não pode receber por isso por aquilo lembra daquilo que você fez tal dia assim assim e as pessoas começam a reviver o que Deus já perdoou e preocupadas não recebem o que Deus tem para dar hoje Deus está dizendo hoje é dia de conserto hoje é dia de perdão hoje é dia de benção esse é o dia dia de benção que Deus preparou para você você quer viver na benção ou quer viver na dependência da boca dos homens e das mulheres que vão te acusar de tudo para tentar denegrir a sua imagem mudar os seus conceitos pois é nós vamos orar agora e vamos dizer agora o quanto isso é importante para nós chegou a hora da oração chegou a hora de entregar os seus caminhos a Deus verdadeiramente eu vou deixar essa palavra aí para você tomar posse é para você tomar posse da palavra crente vive da palavra crente vive do que sai da boca de Deus o inimigo diz para Jesus se tu és o filho de Deus transforma essas pedras em pães e come Jesus disse nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus ah Jesus Pai Santo Pai Amado Pai Querido Deus Maravilhoso estamos estamos aqui estamos aqui Deus na tua presença debaixo da tua palavra que diz que para o Senhor nada é impossível debaixo da tua palavra que diz que o Senhor fez tudo pelo teu braço forte estendido que nada é difícil para ti Deus tudo que pedimos em oração vamos receber está escrito em Marcos 11 24 Pai eu quero pedir em nome de Jesus Cristo que o Senhor abençoe a cada um a cada uma que está aqui conosco os que vão assistir em outros horários que sejam impactados pelo poder da tua palavra o poder santo da tua palavra Deus porque Deus sem ti nada somos nem nada podemos fazer abençoa a tua igreja enche a tua igreja da esperança Deus da esperança da vitória da esperança que tu és um Deus poderoso tu sabes Pai que duvidamos às vezes porque somos pequeninos frágeis indefesos e duvidamos mas nós precisamos Pai querido que o Senhor nos compreende e nos abençoe estende a tua mão santa Senhor perdoando teu povo e concedendo a tua recompensa a tua benção visita os corações que estão tristes agora corações que perderam emprego corações que estão em busca de nova oportunidade de trabalho tu és o Deus que cria oportunidade para todos e eu peço em nome de Jesus visita-nos ergue-nos e se conosco meu Deus na caminhada desta vida para a glória do teu nome glória amém Jesus muito obrigado Senhor abençoa os enfermos curando-os abençoa o azeite abençoa a fé do teu povo hoje nós ouvimos testemunhos lindos abençoa teu povo Jesus muito bem amados vamos encerrar o puto no lado deixando essa palavra aí para você ver para que ela entre no seu coração e fique firme no seu coração para que ela fique no seu coração olha essa palavra pegue aí pegue aí ela é sua ela é sua essa palavra Jesus olhou para eles e respondeu para o homem é impossível mas para Deus todas as coisas são possíveis receba essa palavra no seu coração Deus abençoe a sua vida inscreva-se no canal compartilhe dê o seu like ajude o canal a crescer que a graça de Deus nosso pai o amor de Jesus Cristo as maravilhas do Espírito Santo seja sobre as nossas vidas hoje e sempre amém um beijo carinhoso em cada coração muito obrigado em nome de Jesus cantar cantar amar 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 é tempo de merecer é tempo de amar do Espírito Santo o Espírito Santo o Espírito Santo